Os bastidores macabros da TV infantil, importante lembrar que esse vídeo aborda um tema extremamente sensível que com certeza é gatilho pra algumas pessoas, então eu vou tentar ser aqui o mais sério possível ao assistir e comentar o que nós vamos ver agora. E como eu não sei do que se trata, eu sei por alto, é a primeira vez que eu vou ver um vídeo do assunto, talvez eu fique mais quieto nesse vídeo, mas vamos lá. A gente sempre desconfiou que tinha alguma coisa muito errada nos bastidores das séries infantis. Seja porque ouviu rumores do que acontecia por trás das câmeras ou porque viu o que aconteceu com as estrelas quando saíram dali, de um jeito ou de outro, nunca foi segredo que ali não era o lugar mais seguro do mundo pra uma criança estar. O que me pegou nesses últimos dias é que o negócio conseguiu ser pior do que a gente imaginava. Nessa semana saiu um documentário chamado Quiet On Set e eu vi os quatro episódios pra poder trazer tudo pra vocês. A produção trouxe pessoas que trabalharam na Nickelodeon por anos e anos pra falar sobre a experiência delas dentro da empresa. Pelos relatos, a gente descobre que esse era um ambiente de trabalho marcado pelo medo, não só por crianças e adolescentes, mas também por parte da equipe, roteiristas, produtores. Era um ambiente extremamente tóxico e extremamente nocivo com todo mundo ali. Com a repercussão do documentário, o Dan Schneider, criador de séries como iCarly, Brilhante Victoria e Drake Josh, falou pela primeira vez desde que ele saiu da NIC em 2018, sob acusações de explorar as estrelas dos seus programas. Nesse vídeo a gente vai falar sobre tudo que foi revelado no documentário, então senta aí e se prepara pra vir comigo, porque esse não é um assunto fácil. Nem vou ficar muito animado aqui com o frufruzinho pedindo pra você se inscrever e deixar o like, só pra aguentar de cabeça nessa história. Uma das revelações mais chocantes do documentário é o caso do Drake Bell, que foi o protagonista de Drake e Josh. Antes de chegar nas histórias envolvendo o Dan Schneider, que era o grande magnata, a mente por trás de muita coisa ali, a gente vai primeiro falar sobre esse que foi um dos grandes plots do documentário e que não aborda ele em específico. A figura central dessa história é o produtor e coach de atuação, Brian Peck. A história começa na época em que o Drake fazia parte da série O Show da Amanda, que era o programa protagonizado pela Amanda Bynes. Aqui a rotina do Drake era muito exaustiva porque ele não morava na Califórnia, onde o programa era filmado, e precisava fazer bate-volta sempre, o que tava cansativo e caro pra ele e pros pais. Aí surge Brian Peck, que o Drake já conhecia do set, e ele oferece a sua casa pro ator ficar enquanto precisasse. O Drake não seria a primeira criança a ficar sob o teto do Brian Peck, porque ele já tinha feito isso antes com outras estrelas da Nick, e ninguém nunca tinha visto nada de errado na história. Ninguém menos o pai do Drake. Desde o começo, o pai do Drake já achava muito estranho o jeito que o Brian olhava pro filho dele, e ele chegou até a reclamar pra Nickelodeon sobre isso. Em resposta, os executivos teriam dito que o Brian era um homem assumidamente gay, e que o pai do Drake tava só sendo homofóbico mesmo, de achar que o Brian, por ser gay, ia querer alguma coisa com o filho dele. Foi por isso que um dos objetivos do Brian Peck era afastar o pai do Drake do ator, porque era a pessoa ali que conseguia ler o ambiente e saber que tinha coisas suspeitas acontecendo, e ele não podia ficar perto, porque se ele ficasse era um perigo pros planos do Brian Peck. Aí ele fez a cabeça não só do Drake, mas também da mãe dele, dizendo que o pai tava interessado no dinheiro, que ele assustava as pessoas no set, ele ter ido reclamar com a galera da Nickelodeon, ele ia queimar pontes pro Drake, enfim, basicamente ele pintou o pai do Drake como uma pessoa que não era interessante ter por perto. Dentro desse cenário, construindo muita confiança com o Drake, ele consegue convencer o menino a ficar na casa dele enquanto trabalha na Nickelodeon. O Drake relembra que em uma noite ele tava dormindo no sofá, como ele sempre fazia, e quando ele acordou, no susto, ele tava sendo abusado pelo Brian Peck. O Drake ficou sem reação, sem saber o que falar, e esse episódio voltou a acontecer mais algumas vezes. O ator relembra que ele tinha vontade de contar isso pra família, mas ele não sabia como fazer. Então, na cabeça dele, a estratégia seria se afastar do Brian Peck em silêncio, sem precisar contar pra todo mundo o que ele estava sofrendo nas mãos desse homem. E por mais que esses abusos tenham condições... Agora tu imagina... Importante lembrar, né? Meu chat é um chat foda pra caralho, é um dos melhores da Twitch, mas eu, nossa audiência autotativa, sempre tem um que tá aí na espreita de falar merda. Qualquer piada com esse assunto é ban imediato. E aí eu te garanto que eu vou garantir o seu ban aqui, no Alain, no Brasil, no Spide, em qualquer lugar que eu tiver moderação, pode ter certeza disso. Isso aí é óbvio, isso aí eu já deixo avisado pra não ter, né? Pra não escapar. Agora, o que eu ia comentar é o seguinte. Imagina, mano, não só criança... Assim, porra, não entenda mal o que eu vou falar, tá? Imagine não só criança, que é difícil de se defender, ou de fazer uma acusação e ser levada a séria, ou qualquer coisa assim. Agora, tu imagina quantas pessoas, no geral, não passam um problema como esse, ou seja, vias de fato, como foi desse mano, como pequenos problemas desse, com pessoas com pequenos poderes nos bastidores da televisão e do cinema, mano. Puta, que... Mané, que caralho, deve ser uma parada surreal de... Que não dá pra medir. Não dá pra medir, tá ligado? Nossa, mano, esses diretores, essa galera assim, mano... Meu Deus, mano... E a gente tá falando de pessoas, assim, óbvio, ele que é um cara que era estrela, né? Agora, imagine quem não é estrela, quem tá ali querendo aparecer cinco segundos, ou outras pessoas, ou... que querem esse caminho, essa vida, se é que vocês estão me entendendo, eu não quero ser tão visual, num assunto que é delicado. Nossa, mano... Continuado por meses e meses, o Drake fez um esforço descomunal pra conseguir sair das mãos do Brian Peck, ele começou a namorar uma menina, ele passava mais tempo na casa da sogra do que na casa dele, do que em L.A., porque não era um ambiente seguro pra ele. E mesmo assim, o produtor não largava do pé, ligava pra casa da sogra dele, ligava pra ele, ligava no celular 500 vezes até ele atender. E a gota d'água foi quando o Drake descobriu que o Brian Peck tava fazendo o teste e pressionando a Nickelodeon pra ele conseguir o papel de pai do Drake e Josh na série que ia estrear. Ali, o Drake ficou extremamente revoltado, porque ele já tava fazendo tudo no alcance dele pra escapar das mãos desse cara, e esse cara tava dando jeito de entrar no próximo trabalho do Drake, que, assim, ia ser a realização de um grande sonho, e o Drake ainda ia estar no mesmo ambiente que esse abusador. Foi aí que o ator explodiu e contou tudo pra sua mãe. Todos os abusos que ele tava sofrendo. A mãe do Drake chamou a polícia na mesma hora, e pras investigações avançarem, o Drake precisou fazer uma ligação pro Brian Peck pra conseguir uma confissão. E ele conseguiu. Ali no telefone, o Brian Peck assumiu a culpa de tudo. Assim, em agosto de 2003, o Brian foi condenado por 11 casos de exploração a menores de idade. Mas na época do julgamento, muita gente ficou do lado dele, tá? O Drake conta no documentário que ele ficou chocado quando ele chegou na corte pra falar sobre o caso. E do lado do Brian Peck tinha mais de 40 pessoas, muitos famosos ali, alguns que inclusive escreveram cartas atestando pela integridade de caráter do Brian Peck. E do lado do Drake tinha ele e a família. Caramba, eu acho que isso mostra muito de que lado tava a prioridade de Hollywood. E o mais revoltante não é... E nem só prioridade, Fefo. Tô conversando com ele, como você... Somos amigos já, né, Fefo? Pra ver. Apareceu muito aqui na live. Mas também... Óbvio que tem gente que tem caráter duvidoso, obviamente, mas também tem muita gente que deve ficar de lado desse cara na época com medo de perder o papel. De repente até passou pela mesma coisa. A qual nível você queira imaginar? Né? Ameaços de carreira mesmo, assim. Tipo... E assim, nem que o cara falou, ó, se não falar... Tá fudido. Não, mas assim... Vou me lembrar de quem não me apoiou, me mostrou de errado. Bem que isso, né? Não tô passando pano pra quem fez essa merda, não. Mas eu tô tentando entender a cabeça dessas pessoas, que deve ter tido um pouco de tudo, não dá pra falar a verdade. Mas nem isso. É que mesmo com tantas provas, com a confissão dele, com tantas vítimas, ele foi condenado a 16 meses de prisão. Um ano e pouco. Como um produtor condenado por abusos impensáveis com menores de idade, fica preso por 16 meses? E só pra alimentar ainda mais a sua revolta, quando ele saiu da prisão, ele foi contratado pra trabalhar na equipe de Zack e Cody Gêmeos em Ação. Como uma pessoa... Aí não. Aí, aí não. Aí não. Aí não, caralho. Aí não. Que isso? Eu achava os gêmeos a bordo uma merda. Mas Zack e Cody, eu cheguei a pegar legal a época na televisão. Já era um pouco mais velhinho, mas gostava de assistir. Caralho, mano. Tipo assim, o maluco foi condenado, mas ele foi condenado em prisão, 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 prisão. Eu digo assim, prisão, prisão na jaula ou prisão, prisão em casa velho rico? Não que isso faça a diferença, mas eu tô querendo entender mesmo. Tô querendo pegar o detalhe. Prisão, prisão? Aí não. Semi-aberto? Caralho, mano. Existe o mundo desse cara de ter tanto conchavo lá dentro por isso que ele voltou? Tô tentando entender e eu estou deixando vocês, né, ocupados pensando no caso enquanto está pausado pro AD. Que toda uma estrutura na live, né? Que good é essa? Será que ele é tipo assim, ó, se eu não voltar, grandes do clube vão cair. Vocês que sabem. Tem, né? Acho que nesse caso tem, né? Tem essa pegada, né? E só pra alimentar ainda mais a sua revolta, quando ele saiu da prisão, ele foi contratado pra trabalhar na equipe de Zack e Cody Gêmeos em Ação. Como uma pessoa que foi condenada, que tá registrada naquela lista de criminosos que cometeram crimes sexuais, consegue um trabalho numa produção infantil. O Disney Channel conta que não sabia dessa condenação dele quando fez a contratação e que assim que soube, ele foi removido da série e todo o crédito dele foi retirado. É impossível, porra! É impossível, porra! Tu não engana uma mente preparada como a minha, não? Ah, que isso, cara! Para, 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 para! O que pode ter acontecido aqui é de fato é isso, né? Ou ele tinha muito conchavo lá dentro e conhecia podres de pessoas que talvez estivessem fazendo a mesma coisa e a gente vai descobrindo nesse vídeo daqui a pouco. Ainda não conheço essa história, então eu tô tentando montar meu quebra-cabeça, tá ligado? Ou a Disney era conivente, porque só tem essas duas. Não sabia, hein, por si? Não sabia, é impossível. Ou a Disney sabia e deixava rolar, ou ele sabia de coisas de muita gente grande lá que se ele tivesse, tá ligado, sido afastado ou não incorporado na parada, ele, sei lá, ia deletar muita gente. Deletado, cara, desculpa. A emissora diz também que ele nunca esteve presente no set de Zack Code e que ele trabalhava como narrador de algumas coisas, então ele nunca precisou interagir com ninguém no set. Graças a Deus, espero que isso seja verdade, espero que essa pessoa nunca fique perto. Mas não é verdade, Fefo, o cara não queria ser o pai do doidão lá na outra série? Esse cara, ele tinha, ele tinha com certeza participação física nos bastidores da parada. Isso é simplesmente um fato, não é, será? ...de crianças novamente. Ainda nesse segmento do documentário, o Drake conta que o Dan Schneider foi uma das pessoas que ficou do lado dele e assim que soube tudo se colocou à disposição pra ajudar a família do Drake com qualquer coisa que ela precisasse. Mas nem todo mundo conseguiu ser abençoado pela benevolência de Dan Schneider e ele deixou uma lista de vítimas pelo caminho. Vamos falar agora sobre o caso da Amanda Bynes. Amanda era considerada... Pô, e essa menina ela fez vários filmes maneirinhos da Sessão da Tarde, né? Porra, eu tenho lembrança de vários, assim, de ter me divertido pra caramba em vários filmes que passavam dela na Sessão da Tarde, mano. Gigante! Gigantesca do futebol. Gigante, gigante. A queridinha do Dan Schneider. Tanto é que ela ganhou uma série só dela. Ele via muito potencial na menina. Só que a coisa começou a ficar estranha no set do show da Amanda quando, de repente, tanto a Amanda quanto o Dan Schneider sumiam, ninguém achava eles nas gravações e depois eles voltavam falando, ah, a gente saiu junto pra fazer tal coisa, ah, a gente tava no escritório escrevendo tal episódio. Momentos em que o Dan Schneider sumia e a Amanda Bynes sumia junto. A galera via uma movimentação estranha acontecendo entre os dois e não só isso. Tinha coisa que acontecia na frente das câmeras. Em um dos episódios, a Amanda e ele estão dentro de uma mesma jacuzzi, ela de biquíni e ele totalmente vestido e eles estão brincando ali no diálogo sobre o Dan ser o criador da série, então tudo que acontece na frente das câmeras foi ele que escreveu. E ela diz, ah, inclusive você que fez a gente estar aqui junto, né? Você que escreveu a gente nessa banheira. E ele concorda e diz que sim. Basicamente dizendo que o motivo deles estarem numa banheira juntos era porque ele escreveu. Apesar da Amanda nunca ter se pronunciado de forma oficial sobre o assunto, a gente consegue pescar algumas informações ao longo dos anos que vieram dela. Só pra você saber, existiu uma possível conta fake da Amanda no Twitter chamada Ashley Banks. Isso aconteceu bem na época que os pais da Amanda estavam controlando as redes sociais dela, o dinheiro dela, foi bem quando ela entrou na tutela também, enfim. E aí, surgiu essa conta no Twitter que dizia ser a Amanda Bynes de verdade, postava foto do passaporte dela, de documento, postava algumas selfies nunca antes postadas, dizendo que era a Amanda Bynes de verdade. E nessa conta, a Amanda fez algumas revelações bombásticas. Em um tweet, ela dizia assim, imagina ter que fazer um aborto aos 13 anos porque você engravidou do seu chefe. Quem era o chefe dela com 13 anos? Ela também acusou o John Travolta de ser predador sexual, porque eles contracenaram em Hairspray. Ela acusa o pai dela de abuso. Só que tudo isso acontece sob uma ótica muito confusa, porque foi um período muito complicado pra Amanda, e ela postava essas coisas, e depois ela apagava tudo e postava, gente, mentira, não quis dizer nada do que eu acabei de dizer, eu falei tudo isso porque eu tenho um microchip implantado no cérebro. Foi um período em que ela tava numa batalha muito complicada com a saúde mental dela. Não tô dizendo que isso tira crédito do que ela disse ali, mas só pra você saber que existe essa controvérsia. E é óbvio que enquanto esse perfil fake falava todas essas coisas, a conta oficial da Amanda Bynes negava que era ela ali. A Amanda teve uma experiência muito traumática envolvendo a fama, tanto é que ela acabou saindo de Hollywood e ela se afundou em drogas, em álcool, enfim, isso claramente afetou muito a saúde mental dela. Ela até viralizou esses dias nas redes sociais porque ela tá tentando tirar a sua licença de manicure. Ela não conseguiu na última prova que ela fez e agora ela tá estudando pra tentar de novo. E o Dan Schneider não era só temido pelas crianças no set, mas pelos adultos também. Uma das roteiristas das séries da Nick disse que trabalhar com ele era como estar em um relacionamento abusivo. e que o ambiente era extremamente machista. Primeiro porque ele contratou duas roteiristas pra fazer o trabalho de uma pessoa só e elas dividiam um mesmo salário. Segundo que, de acordo com essas mulheres que trabalharam com ele, a sala de roteiristas era extremamente misógena. Do tipo, semana sim, semana não, o Dan Schneider levantava a pauta que mulheres não sabem escrever comédia, não sabem escrever humor. E aí ele saia perguntando pra todo mundo, ah, tem algum humorista que você conhece? Nossa, fala pra mim uma mulher engraçada. o tempo todo diminuindo o trabalho delas e quando elas tentavam fazer alguma coisa, tentavam apresentar uma pauta, ele colocava elas numa posição de humilhação. Uma das roteiristas lembra de um momento em que ela tava falando com o Dan, explicando uma coisa que ela tava trabalhando ali e ele falou, ai, repete pra mim, fala tudo de novo, como se você estivesse tendo relações aí em cima da mesa. E aí ela conta que por pressão de todo mundo, ela continuou falando sobre o trabalho dela, fingindo que ela tava tendo relação e todos os homens roteiristas rindo ali. E esse foi só um episódio, porque no documentário elas falam de outros momentos em que elas apresentavam ideias pro Dan Schneider e ele falava, se você vier na minha sala e me fazer uma massagem, eu coloco sua ideia na série. E ele ria como se fosse uma grande piada, mas todo mundo entendia que no fundo não era tão piada assim. Tinha um fundinho de verdade naquilo. E esse pessoal que trabalhou com o Dan disse que não podia falar nada, porque o Dan era essa figura maestro de tudo na Nickelodeon. Se você vai de frente com ele, você não só perde o seu emprego, como você pode ficar cortado de Hollywood. Porque o Dan tinha os contatos certos pra fazer a sua carreira acabar a qualquer momento. E apesar dessas coisas terem acontecido nos bastidores, na frente das câmeras também acontecia muita coisa errada. Existe um termo chamado Dog Whistle ou Apito de Cachorro. E ele serve pra explicar aquela cena que pro público geral vai só aparecer sem noção. Ninguém vai entender o que tá acontecendo ali. Mas pra quem faz parte daquele nicho, pra quem entende a mensagem, vai pegar na hora que ali era um Dog Whistle. Por exemplo, o tanto de cena bizarra envolvendo o pé nas produções da Nicky. Talvez pra gente, criança assistindo aquilo, a gente vai falar nossa, que sem noção, nossa, que engraçado, kkk. Mas pra quem tem fetiche, pra quem gosta de ver pé de criança, aquilo ali é o Apito de Cachorro, entendeu? Ali eles entenderam que a mensagem era pra eles. E as séries da Nicky estavam carregadas disso. O ator Leon Frearson, que fazia All That, lembrou que uma vez ele teve que interpretar um super-herói chamado Menino Nariz. E a caracterização desse super-herói fazia com que o nariz parecesse a parte íntima do homem. E pra piorar, quando ele espirrava, quando o menino nariz espirrava, voava um líquido na cara das pessoas, como se fosse o catarro. Mas você soma uma coisa com a outra, você percebe que aquilo ali era pra significar outra coisa. E essas cenas em que coisas espirravam eram muito comuns. O Leon disse que já tinha noção do que aquilo representava e que apesar de ficar desconfortável e de se submeter a esse tipo de coisa, ele não tinha coragem de falar nada porque ele sabia que o Dan Schneider era muito poderoso e podia tirar ele da série assim. E a verdade é que talvez nem adiantasse também falar alguma coisa. A Daniela Monet que fez a Trina em Brilhante Vitória disse que chegou a conversar com a Nickelodeon sobre uma cena que ela não queria gravar porque ela estava extremamente desconfortável e o estúdio foi lá e gravou mesmo assim. Agora que a gente sabe de todas essas histórias, o público suspeita que o Dan Schneider até tentou se vingar da Daniela Monet depois porque na temporada seguinte de Brilhante Vitória a Trina aparece pouco e quando aparece é pra ser humilhada, é pra sofrer algum tipo de represália na cena, no set, enfim, aí já é mais teoria do pessoal mesmo, mas eu não me surpreenderia porque o que dizem do Dan Schneider é que ele dava um jeito de colocar em cena o que ele queria ver na vida real. Ainda sobre a história dos pés, vale lembrar que na época de Sam and Cat, o Dan Schneider fez um concurso pedindo pra que os fãs, que eram crianças, escrevessem coisas no próprio pé e mandassem pra ele. Dispensa comentários, né? E foi nessa época de Sam and Cat por volta de 2014 que a Nick começou uma investigação interna sobre as condições de trabalho e aí tomou a decisão de tirar o Dan do set das gravações. Mais pra frente o Dan Schneider diria que foi decisão dele sair do set de Sam and Cat e que não sofreu nenhuma represália da Nickelodeon na época. Enfim, chegamos em 2017 no auge do movimento Me Too que falava justamente sobre os abusos que aconteciam em Hollywood e as pessoas começaram a postar nas redes sociais algumas evidências sobre o Dan Schneider ser um desses abusadores. Esse assunto foi ganhando mais e mais visibilidade até que em 2018 a Nickelodeon comunicou que estava desligando o Dan Schneider e de repente o magnata que criou tanta coisa ali saiu da empresa. E desde então o Dan Schneider ficou em silêncio absoluto até que agora depois do lançamento de Quiet On Set o The Hollywood Reporter publicou uma entrevista exclusiva com ele falando sobre tudo. A entrevista foi feita pelo Buggy que talvez você lembre por ter interpretado o Thibaut em iCarly e na conversa o Dan Schneider disse que se arrepende desse comportamento dele no passado e ele pediu desculpas pra quem pode ter se sentido ofendido ou pra quem ele machucou ao longo dos anos. Primeiro que já é bizarro dar espaço pro Dan Schneider porque não dar espaço pras vítimas pras pessoas que sofreram lá atrás e talvez não conseguiram o trabalho depois porque que a gente vai dar espaço pra pessoa que tá sendo acusada de fazer tudo que ele fez. Segundo que pra uma entrevista ser justa e imparcial você vai lá e você chama um amigo dele que já trabalhou antes e que é um homem adulto ou seja nem experienciou o set dele enquanto criança muitas coisas estranhas nessa entrevista tá? Ele ainda falou que a Nickelodeon pode cortar essas cenas que as pessoas consideram estranhas porque ele quer que todo mundo possa assistir as séries que ele fez sem ficar mal com isso então se a Nickelodeon precisar cortar muitas cenas que corte? Além disso ele revelou que se pudesse voltar no tempo ele teria contratado um terapeuta pra ficar acompanhando toda a gravação e fazer o acompanhamento dos atores mirins o Dan Schneider diz o seguinte na entrevista abre aspas eu definitivamente não dei o melhor de mim pras pessoas eu não demonstrei paciência o suficiente eu posso ter sido arrogante e ambicioso demais e às vezes eu fui simplesmente rude e desagradável sinto muito por isso quando assisto o documentário posso ver a dor nos olhos de algumas pessoas e isso faz eu me sentir péssimo e arrependido eu gostaria de poder voltar nos primeiros anos da minha carreira e trazer o crescimento e a experiência que eu tenho agora e simplesmente fazer um trabalho melhor como eu falei vai de você levar essa entrevista a sério ou não eu só achei estranho o jeito que ela aconteceu enfim a Nickelodeon também se pronunciou sobre o documentário e falou isso aqui embora não possamos corroborar ou negar alegações de comportamentos de produções de décadas atrás a Nickelodeon por uma questão de política investiga todas as reclamações formais como parte do nosso compromisso em promover um ambiente de trabalho seguro e profissional livre de assédio ou outros tipos de conduta inadequada nossa maior prioridade é o bem estar não apenas de nossos funcionários elenco e equipe mas de todas as crianças e adotamos inúmeras medidas ao longo dos anos para garantir que estamos atendendo as expectativas do nosso público agora me diz aí o que você achou dessa história toda o que você já sabia e o que foi novidade no documentário esse é um capítulo macabro e bizarro da indústria como tanta coisa passou e só agora 20, 30 anos depois a galera está conseguindo falar é bizarro é bizarro meu Deus que Deus cuide do que está acontecendo agora e a gente só vai saber daqui 30 anos também não esquece de deixar um like nesse vídeo eu agradeço bastante se você puder mandar para um amigo também para ele se informar e é isso se inscreve aqui no Fefoverso caralho moleque aí eu vou te falar eu vou falar uma parada que é meio triste e talvez eu esteja fazendo uma acusação muito séria mas isso deve ser extremamente normal mano tipo assim óbvio que a gente está falando com crianças então a gente fica mais revoltado não que outros não revolte mas pô é foda mas o que eu estou falando normal é imagine a quantidade cara só imagina mano o cara não consigo imaginar a quantidade industrial de abuso que deve ter mano caralho mano é doideira a gente só deve ficar sabendo de 1% nem isso né vamos ver logo esse outro aqui que está aqui ó parte 2